E aí meus caros, desculpa por não ter postado nada ontem, enfim, esse tipo de coisa, mas aí eu caio, e como vocês pediram bastante, eu vou gravar outra partida multiplayer de Assassin's Creed Revelations, e vocês veem que eu sou muito ruim, né, tipo, eu não sou bom, não mesmo, não adianta, tipo, então vamos lá, a partir do final, vamos jogar agora de novo, vamos ver se a gente acha algum jogo, se acha algum jogo na verdade, né, porque tá cedo agora de manhã, Depois eu corto, espero aparecer a chama, ah, apareceu um furcanum, furcanum 007, então tá bom, peitoral, peitoral, é, foda arranja a gente, cara, não acho, quase ninguém do multiplayer de Revelations, cara, porque o 3 não tá funcionando, não sei, porquê, não consigo conectar, cai toda hora, minha conexão com ele, deve ter algum problema com a minha, Ah, 4 o wall, sei lá, era a sessão 1 de 4, né, correto na sessão 1 de 4, bem, eu vou achar alguma partida, e volto, né, ah, já achei, já, hoje eu vou jogar com, ela que é foda pra caralho, Ooh, uh, rapaz, isso vai ser da hora, o assassino em sério, o sequeador, pra cai, o nada, que merda. O seu objetivo é encontrar e matar um cientista. Precisa ser destruído por outros Templars. Eu tenho certeza que estou perdido. Apenas o final. Não vou perseguir ele atrás de mim. Ai Deus do céu. Espera aí. Tenta... Tenta... Tenta no bolo. Espera aí. Ai, caralho. Porque meu alvo é outrozinho de armadura. Sai daqui. Ah, não. Errei o alvo. Merda. Só que eu só cortei o cara porque o cara tinha a cara de suspeita. Sabia. Teripo. Era cinquenta, o maluco. Tá, ok, ok, ok. Agora é o mendigo gordo aí. Ah. Toma. He, he. Estou melhorando, estou melhorando. Estou melhorando. Só não morrer, né? Ai, meu Deus. Ah, não, não, não. Estou melhorando. Por que você fez isso, cara? Sai, sai, sai. Nem vem. Opa, fechado. Puta, que nível pequeno, velho. Vou sentar aqui no bloquinho, velho. E aí, beleza? Vamos ficar de boa aí. Você é igualzinho ao outro cara que estava sentado aqui. Ok, meu óbvio é o tiozinho do manto branco. Beleza. Tiozinho do manto branco. Não, não. Você é de novo. Não, você não é de novo. Quem é você? Ah, você é o primeiro alvo que eu não achei. Tá tudo muito bem, tá tudo muito bom, mas... Que caralho. Quem é você? Ai, meu Deus. Não, não. Que merda. De onde você veio? Ô, desperta. 650 pontos. Nem vi o cara, velho. Meu, o cara é bom, né? Pelo menos isso é fato. De novo alguém de manto branco. Ah, aqui, 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 aqui. Você foi destruído. Que? E eu errei o alvo ainda por cima. Nem era ele. Vai se foder. Ah, o outro. Olha que bom ali. Ah. Ok. Ai, Deus. Meu alvo tá perto, meu alvo tá perto. Meu alvo tá perto. Deixa eu mudar de visão. Cadê? 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 Ae! Peguei. Ho, ho, ho. Vou colocar uma bombinha aqui de boa. Opa. 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 Cadê? Cadê? Aonde? Ai, Deus. Todo mundo é suspeito nessa porra. Cadê? Ah, tá longe. Eu acho que ela está no meu campo de visão, mas olha. Vamos sair daqui, andar rápido pra cá. Caralho, não! Por quê? Ah, se fudou. Isso não é meu alvo, eu não era sua alvo, eu sou seu gemanê. Ok, agora um tiozinho de armadura gigantemente enorme. Ah, meu alvo ali, olha meu alvo. Beleza? Não! Como assim? Como assim? Maldito. Ok, agora é uma boia descalça, uma boia de chinelona. Olha daqui! Beleza? Ah, eu fui envenenado. Não, não foi não? Não, eu fugi. Não, não, eu fugi velho. Não, nem vem. Não, não. Não, não. Então, tá bom, né? Tá, ok, ok. Tudo bem, tudo bem. Saquei, saquei. Alô, não precisa sair. Galera, eita porra. Rolou mil tretos. Rolou mil tretos. Ok, ninguém aqui vive. Uhum. Você é suspeito. Quem que é o meu? Apertei. Nossa. Eu fui direto pro cara, velho. Que merda, velho. Eu tenho um bagulho de chutar os outros. Ok. Sem problemas, eu acho. Cadê a tia de azul? Preciso matar a tia de azul. Hum. Ela não é ela lá? Não. Ai deus. Povo estranho. Sai, sai, sai de porra de mim. Não. Bota a ra... Não. 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 Matei. Era meu alvo mesmo. Ok, então. A deus. O que que é deus? O que é o que é? O que é deus? Não, não. Não. Não, não. O que é deus? A deus. O que é deus? A deus. A deus. E então? A deus. Ah, e o tempo. Como está o tempo? O cara falando sobre as palavras sandras. Para a deus. Não. O que aconteceu aqui mano, matou meu alvo velho, então tá bom, então tá bom, tá bom pra vocês verem Qual é, os caras ficam matando meu alvo pô, minha mãe é de azul Oh, eu te vejo, tá Bem, e ai, eles? Ok, o é de azul ainda é meu alvo Ai deus O que? O que? O que? O que? O que estava acontecendo ali? Oh, você sai de perto de mim Nossas coisas não Véi, tem gente que tem habilidade de ser morforosa Não Ah, sabia Ah, derrobo alto Um minuto restante Então tá bom Ah, que isso Ah, agora o tiozinho de azul Ele é mais fácil de matar Você sair do meio da multidão Porque tem uma galera meio estranha aqui atrás de mim Vocês fuzerem Não, não Nossa Nossa Ah, que porra Ok, final de partida que eu vou pro teto Vou lá vai, chega de cá Se eu conseguir... Vamos lá, vai. Que sérgio? Cadê? Cadê? Cadê o baio descalço? Cadê? Sai! Não, não! Tem que matar alguém! Não! Isso! Finaliza a bola! Finaliza! Finaliza! Toma! Ah, em último. Mesmo assim, terminei 8. Maravilha. Que merda! Sou muito ruim! Ah, batei 4 pessoas morrer 6. Então tá bom, né? Ah, o primeiro até que não foi tão bem. Matou 8 ou só. Ah, não. O primeiro... Tá, real. Nossa, eu sou muito noob perto do fogo. Aff... Executou o maior número de finanças da chuva. Então tá bom, ganhei um bagulho. Ah, meu Deus do céu. Então tá bom, né? Altações, 1500. Acupei? Não! Ah, então tá bom. Espero que tenham gostado desse segundo vídeo multiplayer. E eu vejo vocês na próxima vídeo. Tchau! Falou! Tchau! Tchau!